Está entrando no ar o programa que vai mudar a sua história. Pírolas da Felicidade. Com Lenice Reiner, no apoio de Beleza Motobike. E aí, galerinha linda, tudo bem com você? Deixa eu te perguntar uma coisa. Alguma vez você já ouviu falar sobre tempestade emocional? O que será isso? Qual é o estrago dessa tempestade na sua vida? Será que você não está vivendo e nem sabe? Pois é, vamos descobrir? Mas antes eu tenho um convite especial para fazer. Compartilhe essa pílula com mais pessoas. Elas podem salvar vidas. Talvez a sua já esteja salva. Acontece que muitas pessoas não sabem da existência do programa Pírolas da Felicidade. E você pode ser a ponte, o elo de ligação. E se você ama essas pessoas, elas podem estar precisando entender o que acontece com elas. E no programa de hoje, eu realmente vou dizer para você, não é somente um programa. É uma verdadeira aula sobre os porquês das suas tempestades. E o que você está vivendo ou tem vivido em sua vida. Bora então acompanhar o nosso Instagram, Se inscreva no canal no YouTube. Deixe nos comentários as lições que você tem aprendido aqui no programa. E hoje começa a contagem regressiva. E eu realmente espero estar contribuindo para um mundo melhor em sua vida. E por que esse mundo parece tão cruel e doloroso, às vezes com você. Por que as pessoas vivem na tempestade das emoções e não se dão conta? O quanto elas afetam a sua vida? Então preste bem atenção no que eu vou revelar a partir de agora. Fique ligado, fique conosco até o final. E faça dessa vida a sua vida. Faça desse programa o seu programa. Faça da sua história a melhor história que um ser humano pode viver. Quantas vezes você já ouviu ou se viu no meio de uma briga? Então preste bem atenção e vamos para a pílula de hoje. Você está no meio de uma discussão entre uma família, entre amigos, no trabalho, talvez com seus pais. E por mais que talvez você não viva uma vida tranquila, nunca tinha passado por isso ou nem tinha pensado em tempestade emocional. Mas com certeza você conhece alguém que vive uma experiência como essa. Mas preste bem atenção, porque o tema de hoje é tempestade emocional. E muitas pessoas me perguntam, Lenice, como você consegue fazer tantas coisas diferentes em diferentes segmentos e ainda consegue ajudar as pessoas a enfrentar essa tal tempestade emocional? É muito simples. É como entender que a vida é feita de momentos. Existem momentos bons, mas são passageiros. Os momentos ruins e difíceis também são. É como se essa tempestade fosse... Vamos usar um exemplo. Imagine a tempestade que paira no ar. A tempestade do tempo. Olha só. Não é porque o dia está nublado que o sol não está presente. O sol é o fato. Você não pode ver, mas não quer dizer que ele não está ali, certo? Ele só não apareceu no dia em que está nublado. Então nós podemos comparar o sol como se fosse o seu estado de consciência. E muitas pessoas chamam esse estado de lucidez. E as nuvens que cobrem o sol como se fossem os pensamentos sombrios e as emoções que surgem do nada, conforme o vento conduz. Mas como que elas surgem? Como que essas nuvens surgem no ar? Então preste bem atenção. Lá no seu subconsciente, que é onde fica armazenado e são guardadas todas as memórias, as situações traumáticas e talvez aquelas histórias que você viveu que foram boas, e que podem vir à tona como se fosse um gatilho mental. Na hora em que você ouve apenas uma palavra, ou encontra com uma pessoa. Quem sabe uma situação ou um fato que possa trazer até a superfície, que como se estivesse no fundo do mar, viesse sobre o mar. Então essa memória, essa lembrança, ela acaba te fazendo doer. Então é como se estivesse lá no fundo do oceano e o mar agitado traz essa lembrança para a superfície. Isso pode ser algo que estava ali, perdido nas profundezas, há anos e querendo ser visto. Para entender melhor, eu vou explicar de uma forma mais simples. Imagine o porão de uma casa, antiga, onde foram guardados os móveis e os objetos, as coisas que você não usa mais. Algumas coisas são muito valiosas e elas foram guardadas em baús e trancadas às sete chaves. Sabe aqueles segredos de família que ninguém pode tocar no assunto? Porém, aquilo está martelando na sua cabeça, pedindo para ser visto. As tempestades emocionais, elas geralmente são negativas e destrutivas. Elas têm uma função, como veremos mais adiante. Então sempre que deixaram marcas, essas marcas destrutivas, imagine a queda das cores gêmeas nos Estados Unidos, dia 11 de setembro. Uma tsunami que aconteceu. A tsunami que aconteceu lá no Japão, acho que não me falha a memória. Os terremotos que acontecem até hoje ainda e os estragos que tudo isso faz. Os terremotos que acontecem na Terra, então, eles sempre deixam essas marcas. Deixam pessoas feridas. E essa tempestade emocional que acontece dentro de você não é diferente, não. Porém, o ferimento não é visível a olho nu. Mas as marcas deixadas podem ser físicas. Sim, as marcas deixadas, elas podem ser físicas. Como você verá, e eu revelarei a partir da pílula, daqui pra frente você vai descobrir como essas marcas foram deixadas no seu corpo e quais são as características que elas trouxeram na sua vida. E ela revela, a marca do seu corpo, ela revela as feridas emocionais. E se você quiser saber mais sobre isso, continue acompanhando o nosso programa Pílulas da Felicidade, que elas serão apresentadas pra você a partir de agora. Então, prepare-se pra se identificar com as características das marcas que as tempestades emocionais deixaram na sua vida. Sabe, depois que eu descobri e entendi o que as tempestades naturais que consideramos ruins são, na verdade, as grandes responsáveis por equalizar, por equilibrar e harmonizar a energia da natureza em função da ação do homem na natureza. Assim também nós podemos ver essas tempestades internas que acontecem dentro de nós e que são negativas, que são como um farol, para mostrar o caminho onde está o desequilíbrio emocional. Então, às vezes, você precisa entender que é necessário harmonizar a natureza interior. Talvez sim, talvez não. Sabe por quê? Será que é tão importante harmonizar a sua natureza interior? Será que essas tempestades emocionais, elas não estão na sua vida para te revelar algo? Porque eu imagino que você, talvez, assim como nos dias chuvosos, é melhor se recolher para dentro de casa. E nesse caso, reparamos mais nas coisas que estão ali. Nós damos valor para aquilo que não estávamos dando. Nós começamos a dar importância a coisas que não estávamos dando. As tempestades da vida fazem com que, de certa forma, a gente volte para casa. Como falamos no poema anterior, na pílula passada. É hora de se conectar com o eu interior. Assim como quem fica recolhido dentro de casa, nesse caso, se alojar no seu eu interior. Às vezes, aquelas pessoas que estão vivendo esse momento, a pandemia trouxe tudo isso. Então, é hora de você, talvez, voltar para dentro de casa. Voltar para dentro de si. E, às vezes, esses pensamentos, esses sentimentos ruins, eles vêm disfarçados em sonhos. Eles vêm disfarçados de pessoas, de acontecimentos. Outras vezes, pegam carona no sonho ou um filme. Como um exemplo da série Divertidamente. Não, o filme Divertidamente. Sabe, as nossas memórias estão sempre querendo voltar. Mas, de um certo jeito, de uma certa forma, a gente fica censurando. E aí, você não consegue perceber que o tempo vai passando. E, por algum motivo, essas memórias foram sucumbidas para ficar guardadas. Porque você não quer reviver aquela dor. Mas, por mais que você fuja delas, mais elas insistem em aparecer. Em forma de problemas financeiros. Problemas de relacionamento com o seu colega, com o seu cônjuge. Problemas em uma situação no seu trabalho. No carro que bateu e você não sabe de onde. Em algum incidente que aconteceu. E você não entende como. Por exemplo, o seu celular que caiu no chão. São coisas misteriosas que acontecem. Ou coisas que somem misteriosamente. Nossa, que incrível tudo isso que eu estou trazendo para você. Sabe que, às vezes, eu vou falando e algumas informações, elas vêm. Até eu mesmo me surpreendo com as informações quando elas chegam. Porque, quando eu percebo que, quanto mais a gente resiste ou censura essa tempestade emocional. Nossa, que incrível tudo isso que eu me lembrei agora, então. Quanto mais você resiste, mais você vai censurando essa tempestade emocional. E, quanto mais você censura, mais vai demorar para passar. E maior é o estrago que ela faz. E o problema é que esse estrago geralmente é com as pessoas que você mais ama. Sabe qual é a coisa mais difícil de fazer na vida? É a mais fácil de consertar as coisas e diminuir o impacto da tempestade emocional. Quanto maior for a aceitação de que existe essa tempestade dentro de você, maior a abertura do clarão e a forma de ver como sair dela ou passar por ela com mais naturalidade. Desse jeito, o impacto é menor. E assim é mais rápido o sol voltar a brilhar na sua vida. Será que a essa altura isso está fazendo sentido para você? Será que o que eu estou trazendo realmente está fazendo sentido na sua vida? Será que você já se identificou com a sua própria tempestade emocional e o que ela quer dizer para você? Quanto mais rápido você aceitar as suas emoções e quais são as emoções que estão em guerra, ou por que essa tempestade começou, se permita parar e entender o que a tempestade emocional quer dizer para você. O que está fazendo você parar e parar a sua vida? Comece a se perguntar. O que isso quer me dizer? O que eu guardei no baú das emoções e que não quero ver? Ao começar a se fazer as perguntas certas, as respostas começarão a vir até a sua mente. Como se o vento estivesse trazendo novas nuvens. E quanto mais você resistir, maior será a tempestade. Pois as nuvens vão se acumulando dentro de você. E quanto mais as nuvens estiverem acumuladas, maior serão os raios, maior será o impacto e maior será o estrago. Do tornado emocional. Mas quanto se permitir reconhecer e é hora de abrir as portas da sua consciência e deixar que brilhe a luz do mundo e despertar a melhor versão de si mesmo, que estava guardado há anos, junto com as memórias traumáticas que você guardou para se proteger. Quanto mais baús você abrir, quanto mais limpar os porões do seu eu interior. E agora imagine você abrindo as janelas dos porões antigos e deixando o sol entrar e renovar o ar, como você limpa a sua casa, como o sol irradia a sua casa. Quanto mais abrir a sua mente, mais arrejada ficará a sua consciência e mais lucidez perante a vida você terá. E sabe, quando o estado de presença estiver realmente presente, quanto maior for a sua lucidez perante a sua vida, maior será a experiência. Permita-se viver uma vida com mais harmonia. Comece a iluminar o seu caminho e o caminho das pessoas que estão ao seu redor. Se iluminará da mesma forma como a escuridão não existe quando você acender a luz, ela desaparece. É muito comum que algumas pessoas, quando passam por uma tempestade emocional, surjam ou não saibam o que fazer. Mas você que está conosco nesse programa está tendo a oportunidade de aprender como lidar com a sua tempestade emocional. Aprenda a lidar com seus pensamentos obscuros, traga clareza à sua visão. Pessoas que não sabem lidar com as suas próprias frustrações e pensamentos negativos, talvez não consigam ter a clareza que você está tendo nesse programa. E tire a sua lucidez. Se você é uma dessas pessoas que se sente afetada e abalada e manifesta os sintomas como desespero, tristeza, angústia, ansiedade, então é hora de você entender por que a tempestade emocional está na sua vida. E isso tem hoje tantas coisas para te mostrar. E esse programa é tão curto para a gente falar sobre tantas coisas. Mas é tão comum hoje em dia, e eu espero que esse não seja o seu caso, até porque se fosse, com certeza, você não estaria aqui. Buscando novos caminhos, novas respostas, novas possibilidades. Parabéns para você que busca entender as suas dores, busca compreender os seus porquês e por que não consegue sair da sua tempestade mesmo que você queira. Entre no meu Instagram, acesse o link que está na Bill e entre na mentoria Sua Mente Molda o Seu Corpo e você vai entender e ter muito mais respostas dos porquês das tempestades emocionais. Você vai descobrir onde dói, por que dói e como sair dessa tempestade. Nessa mentoria, eu pego na sua mão, mas você anda sozinha. O que você estuda no seu tempo, faz tudo no seu tempo. E por que você não alcança o resultado na sua vida? Talvez você ainda precise de ajuda, e eu estou aqui para ajudar você neste processo. E é por isso que eu convido você para estar conosco no nosso próximo programa, na nossa próxima pílula. O que tem muito mais, como diz o filme, de onde veio esse, tem mais. Então eu espero você no próximo programa. Até lá! Você ouviu Pílulas da Felicidade, com Lenice Reiner.